Quem perguntar por mim Negar que tô por aí Quem perguntar por mim Negar que tô por aqui Agora se foi fácil, foi não Rapadura é doce, mas não é mole, não Na estrada a gente pena, a gente sofre, mas a gente ama Não me arrependo de nada, não Porque foi tudo de coração Na vida a gente colhe o que planta Quem perguntar por mim Diga que tô por aí Quem perguntar por mim Diga que tô por aqui Mas é que eu venho lá do sertão O coco é seco demais, irmão E o preconceito eu só engulo com farinha Não tenho medo de escuridão Eu sou fogueira de São João Trago no peito a oração Quem perguntar por mim Quem perguntar por mim Agora se foi fácil, foi não Rapadura é doce, mas não é mole, não E o preconceito eu só engulo com farinha Não tenho medo de escuridão Eu sou fogueira de São João Trago no peito a oração de manhã Quem perguntar por mim Quem perguntar por mim Quem perguntar por mim Diga que tô por aqui Quem perguntar por mim Quem perguntar por mim Quem perguntar por mim Quem perguntar por mim